Música 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 como se apoiar o outro lado do Brasil. E se dizempo, eu não sei o que você diz, não sei o que eu digo a política, mas não sei o que você diz, mas a gente não tem que fazer nada, não sei se você diz, mas a gente não tem que fazer nada. Quando a gente vê uma barriga, a gente vê que a gente tem que falar com a política, não tem que falar com a política. E o valor do que o poder o poder fazer, Como você quer dizer o que você quer dizer, Porque o poder eu não faço isso, Por que você quer dizer, Por que você quer dizer, Por que você quer dizer assim, Porque ele vai ser capaz de fazer as coisas, E você não disse, Porque você não pode fazer isso. Tudo bem, tudo bem o que você quer dizer. Então o ponto punk vai falar, DNA da vida conta a arma e conta arisk acite הק � 보는 usah dança a Jana Será mais um sangue? Será bem que o sangue, o sangue green é o sangue, ou é seu sangue, o sangue. Agora até mesmo o sangue, o sangue do sangue para ver o sangue. Até mesmo o sangue do sangue. É assim que o sangue é uma folga. Mas o sangue é um sangue tão grande. E eu acho que a gente vai ser mais Fala que se troca de um poder O que ele vai na verdade Agora faz mais paz O que é que ele vai na verdade E a gente vai... O que ele vai na verdade Basta ele vai ficarachen Fala que ele vai na verdade Fala que ele vai na verdade Fala que ele vai te quebra Ele vai ser a gente Fala que ele vai na verdade O que é isso? ��ibular ol 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 Mouruban zani, Jesus já ralikou a pirata. O que é a pirata? Ibi binu mjerechirai. Mrebe moribibili a zani, mre mataiwa. Harumuchino hachiliwe, amuru imugorowa uimuchino. Uraza kutufungura, tumenye nibi indirjinshi. Uimuchino, uraza kugiri chutufasha. Pirato achira, Jesus, Mouruban. Mataiwa egichecha hama kunyari na karimi. Kandi, najiragobagile ngomurui imugorowa, tujeefulewa amateka ya ise, tulevi vili hui mungsi wanode, ijumu kawimana duhamaganda, aliko tulazano kureli wimenye tokyulu jendo, ahogukes. Umruhugu achu minunge, mataiwa kunyari na karimi. Ubuko, Yesu, yara handa zimbele yumu tenjeka. Umu tenjeka, ara mubazatu. Ni uwe wali wawayunda, Yesu, alamu sumizati wakabime. Abataki wakurna wakuru, baramureka, aliko liya gichoyire guzanahatu. Mazepirato, ara mubazatu. Ti uubise kwa bakushinja mnishi, aliko liya musumizija mwanaringe, pitumamu tenjeka yumi kwa chaani. Muryo nisi mikuru, muryo nisi mikuru, amasumi wakiriyadu komezi, muryo nisi mikuru, ukunga akutasi, umotekeka, yakilaka kamengero, ukumohorela wani, mbohinge, iyo waa shaka, chungilaka tanda tu, itwekeva imafiti, mboye itimemwa wose, yetu kwa baramu. Mboye itimemwa, itimemwa wose, yetu kwa baramu. Mboye itimemwa, nukovatera niye pilato, ara mabasatu, uomu shaka kwa baramu, lani hindi, ni marama chagua ni yesu, uitkwa kristo. Kuko ya benye ukuishani, aliko liwa mutani ishishi. Chuzi niketa, kadugo ya liche, kunewe imati, omugole wa mutumawati, hujirichutu wa lomu chilanguzi, kuko na layendo sednishi, kuriwebdi ambabashi, aliko matangi wapuru, na wapuru o shavadu, kwa baramu, kwa baramu, jesu, nuku mbudaneka, iyo njera kwa baramu, uomu shaka ni denga, kwa bohorira, batini baramu, pirata ramasuli zati, yesu, mitkwa kristo, namunira, nii, bose, batina, lente, na wamu. Maku njari nagatato, na wala wasati, kuji, ya poze tia haki, aliko marusha okusa, kuzati ale batini, na wamu. Nuku, pirata konie, poriš Babusa, a kuko marusha okuse, e ainda mais a caralho de arado que eu não acho a gente não com a barra seria muito grande a gente já mas os avós são os avatóis a barra é nada de um ano que o ano a barato mas a caralho de lavará a barata com a barata com a barata com a barata com a barata ah a barata no ano no ano O que é isso? Ele que nãoあれu, ele sabe como um manchilante, ele sabe como um homem, um homem, um homem, um homem, um homem e um homem, um homem. Depois dele, ele sabe como um homem, e quando ele vai fazer um homem, ele não vai fazer uma menina. E aí 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 E aí